Bom dia, meu nome é Nicolas e hoje eu vim ler o conto chamado A Arca, de Machado de Assis. Ele está presente no livro Papéis Avulsos e é uma das leituras obrigatórias do vestibular da URGS de 2021. Vamos começar. Ele é dividido em três capítulos. Capítulo A. Então Noé disse aos seus filhos Jafé, Sem e Cam, Vamos sair da arca segundo a vontade do Senhor, nós e nossas mulheres e todos os animais. A arca tem de parar no cabeça de uma montanha, desceremos ela, porque o Senhor cumpriu a sua promessa, quando me disse, Resolvi dar cabo de toda a carne, o mal domina a terra, quero fazer perecer os homens. Faz uma arca de madeira, entra nela tu, tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, e um casal de todos os animais. Agora, pois, se cumpriu a promessa do Senhor, e todos os homens pereceram e fecharam-se. As cataratas do céu, tomaremos a descer a terra e a viver no seio da paz e da concórdia. Isso disse Noé. E os filhos de Noé muito se alegraram de ouvir as palavras de seu pai. E Noé os deixou sós, retirando-se a uma das camadas da arca. Então, Jafé levantou a voz e disse, A prazível vai ser a nossa vida. A figueira nos dará o fruto, a ovelha a lã, a vaca o leite, o sol a claridade e a noite a tenda. Porquanto seremos únicos na terra, e toda a terra será nossa, e ninguém perturbará a paz de numa família poupada do castigo que feriu a todos os homens. Para todos sempre. Então, Sam, ouvindo falar do irmão, disse, Tenho uma ideia. Ao que Jafé e Cão responderam, vejamos a tua ideia. E Sam falou com a voz de seu coração, dizendo, Meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua família. A terra é de sobra, podíamos viver em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor, e plantará, caçará, ou levará a madeira, ou fiará o linho. E respondeu Jafé, Acho bem lembrada a ideia de Sam. Podemos viver em tendas separadas. A arca vai descer ao cabeça de uma montanha. Meu pai e Cão descerão pelo lado do nascente, e eu e Sam para o lado do poente. Sam ocupará duzentos escovados de terra, eu outros duzentos, mas dizendo de Sam, Acho pouco duzentos escovados. Retorquiu Jafé, então. Pois sejam quinhentos cada um. Entre a minha terra e a tua haverá um rio, que se divida ao meio. Parece não confundir a propriedade. Eu fico na margem esquerda, e tu na margem direita. E a minha terra se chamará terra de Jafé, e a tua se chamará terra de Sam. Iremos nas tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. E tendo o Sema aprovado a divisão, perguntou Jafé. Mas e o rio? A quem pertencerá a água do rio, a corrente? Porque nós possuímos as margens, e não instituímos nada a respeito da corrente. E respondeu Jafé, que podiam pescar um de um lado e o outro do outro. Mas divergindo o irmão, propôs dividir o rio em duas partes, fincando um pau no meio. Jafé, porém, disse que a correnteza levaria o pau. E tendo Jafé respondido assim, sacudiu o irmão. Pois que não te serve o pau, fico eu com o rio, e as duas margens. E para que não haja conflito, podes levantar um muro, dez ou doze covardes, para lá da tua margem antiga. E com isso pedes alguma coisa. Nem é grande a diferença. Nem deixa de ser acertada, para que nunca jamais se turbe a concórdia entre nós. Segundo é a vontade do Senhor. Jafé, porém, replicou. Vão bugiar? Com que direito me tiras a margem, que é minha, e me roubas um pedaço de terra? Por ventura és melhor do que eu, ou mais belo, ou mais querido do meu pai? Que direito tens de violar assim tão escandalosamente a propriedade alheia? Pois agora te digo que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se através a entrar na minha terra, matartei, como Caim matou seu irmão. Ouvindo isso, Caim até morriçou-se muito, e começou a aquietar os dois irmãos, os que tinham os olhos do tamanho de figues e cor de brasa, e olhavam-se cheios de cólera e desprezo. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo B Ora, Jafé, tendo curtido a cólera, começou a espumar pela boca, e Caim falou-lhe palavras de brandura, dizendo, E vejamos um meio de conciliar tudo. Vou chamar tua mulher e a mulher de Sam. Um e outro, porém, recusaram dizendo que o caso era de direito e não de persuasão. E Sam propôs a Jafé que compensasse os dez covados perdidos, medindo outros tantos nos fundos da terra dele. Mas Jafé respondeu, Por que não me mandas logo para os confins do mundo? Já não te contentas com quinhentos covados? Queres quinhentos e dez? E eu que fico com quatrocentos e noventa? Tu não tens sentimentos morais? Não sabes o que é justiça? Não vês que me esbulhas e descaradamente? E não percebes que eu saborei defender o que é meu, ainda com risco de vida? E que, se é preciso correr sangue, o sangue há de correr já e já, para te castigar a soberba e lavar a tua inquinidade? Então Sam avançou para Jafé, mas Cam interpôs-se, pondo uma das mãos no peito de cada um. Enquanto o lobo e o cordeiro, que durante os dias do dilúvio tinham vivido na mais doce concórdia, ouvindo o rumor das vozes, vieram espreitar a briga dos dois irmãos, e começaram a vigiar-se um ao outro. E disse Cam, Ora, pois tenho uma ideia maravilhosa, que há de acomodar tudo, a qual me é inspirada pelo amor, que tenho a meus irmãos. Sacrificarei, pois, a terra que me coubera ao lado do meu pai, e ficarei com o rio e as duas margens, dando-me voz uns vinte covados cada um. E Sam e Jafé riram com desprezo e sarcasmo, dizendo, Vai plantar, tamaras, guarda tua ideia para os dias de velhice. E puxaram as orelhas e o nariz de Cam, e Jafé, metendo dois dedos na boca, imitou o silvo da serpente, em ar de surriada. Ora, Cam, envergonhado e irritado, espalmou a mão, dizendo, Deixa estar! E foi dali ter com o pai e as mulheres dos dois irmãos. Jafé, porém, disse assim, Agora que estamos a sós, vamos decidir este grave caso, ou seja, de língua ou de punho. Ou tu me cedes as duas margens, ou eu te quebro uma costela. Dizendo isso, Jafé ameaçou a Sam com os punhos fechados, enquanto Sam, derrebeando o corpo, disse com voz irada, Não te cedo nada, gatuno. Ao que Jafé retorquiu irado, Gatuno és tu. Isso disso, avançaram um para o outro e atacaram-se. Jafé tinha o braço rígido e adestrado. Sam era forte na resistência. Então Jafé, segurando o irmão pela cinta, Apertou-o fortemente, brandando-o. De quem é o rio? E respondendo Sam, é meu. Jafé fez um gesto para derrubá-lo. Mas Sam, que era forte, sacudiu o corpo e atirou o irmão para longe. Jafé, porém, espumando de cólera, tornou apertar o irmão e os dois lotaram braço a braço, Suando e bufando como touros. Na luta, caíram e enrolaram, esmurrando-se um ao outro. O sangue saía dos narizes, dos vestes, das faces. Ora vencia Jafé, ora vencia Sam. Porque a raiva animava-os igualmente. E eles lutavam com as mãos, os pés, os dentes e as unhas. E a arca estremecia como se de novo se houvessem aberto as cataratas do céu. Então as vozes e brados chegaram nos ouvidos de Noé, ao mesmo tempo que seu filho Cã, que lhe apareceu clamando, Meu pai, meu pai, se de Caim se tomará a vingança sete vezes, e de Lameque setenta vezes sete, o que será de Jafé e Sam? E pedindo Noé que explicasse o dito, Cã referiu a discórdia dos dois irmãos, a ira que os animava, e disse, Correi a aquietá-los, Noé disse, vamos. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo C Eis, então, chegou Noé ao lugar onde lutavam seus dois filhos, e achou-os ainda agarrados um ao outro. E Sam, debaixo do joelho de Jafé, que com um punho encerrado lhe batia na cara, a qual estava roxa e sangrenta. Entretanto, Sam, alçando as mãos, conseguiu apertar o pescoço do irmão, e este começou a bradar. Larga-me, larga-me. Ouvindo os brados, as mulheres de Jafé e Sam, também no lugar da luta, e vendo-os assim, entraram a soluçar e a dizer, O que será de nós? A maldição caiu sobre nós e nossos maridos? Noé, porém, lhes disse, Calai-vos, mulheres dos meus filhos. Eu verei do que se trata, e ordenarei o que for justo. E caminhando para os dois combatentes, bradou, Cessai a briga. Eu, Noé, vosso pai, o ordeno e mando. E ouvindo os dois irmãos do pai, detiveram-se subitamente, e ficaram longo tempo atalhados e mudos, não se levantando nenhum deles. Noé continuou, Erguei-vos, homens indignos da salvação, e merecedores do castigo que feriam os outros homens. Já Fé e Sam ergueram-se. Ambos tinham feridos o rosto, o pescoço e as mãos, e as roupas salpicadas de sangue, porque tinham lutado com unhas e dentes, enxigados pelo ódio mortal. O chão também estava alagado de sangue, e as sandálias de um e outro, e os cabelos de um e outro, como se o pecado os quisera marcar com o selo da iniquidade. As duas mulheres, porém, chegaram-se a eles, chorando e acariciando-os, e vi o silisador do coração. Já Fé e Sam não atendiam a nada, e estavam com os olhos no chão, medrosos de encarar seu pai, o qual disse, Ora, pois, quero saber o motivo da briga. Essa palavra acendeu o ódio no coração de ambos. Já Fé, porém, foi o primeiro que falou e disse, Sam invadiu a minha terra, a terra que eu havia escolhido para levantar a minha tenda, quando as algas houverem desaparecido e a arca descer, segundo a promessa do Senhor. E eu, que não tolero o esboque, e disse a meu irmão, Não te contentas com quinhentos covados e queres mais dez? E ele me respondeu, Quero mais dez e as duas margens do rio que há de dividir a minha terra da sua terra. Noé, ouvindo o filho, tinha os olhos em Sam, e acabando Já Fé, perguntou ao irmão, Que respondes? E Sam disse, Já Fé? Mente, porque eu só lhe tomei os dez covados de terra, depois que ele recusou a dividir o rio em duas partes, e propondo-lhe ficar com as duas margens, ainda consenti que ele me disse outros dez covados nos fundos das terras dele, para compensar o que perdi. Mas a iniquidade de Caim falhou a ele, e ele me feriu a cabeça, a cara e as mãos. E Já Fé interrompeu, dizendo, Porventura, também não feristeis a mim? Não estou ensanguentado como tu? Olha a minha cara e o meu pescoço, olha as minhas faces, que rasgaste com suas unhas de tigre. Indo Noé falhar, notou que os dois filhos de novo pareciam desafiar-se com os olhos. Então disse, Ouvi, mas os dois irmãos, cegos de raiva, outra vez se engafinharam, bradando. De quem é o rio? O rio é meu. E só a muito custo puderam Noé, as mulheres de Sêmes de Afé, conter os dois combatentes, cujo sangue entrou a jorrar em grande cópia. Noé, porém, alçando a voz, bradou. Maldito seja o que não me obedecer. Ele será maldito. Não sete vezes, não setenta vezes sete, mas setecentas vezes setenta. Ora, pois, vos digo que, antes de descer a arca, não quero nenhum ajuste a respeito do lugar em que levantareis as tendas. Depois ficou meditando. E alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza. Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turca e a Rússia? E nenhum dos filhos de Noé pôde entender essa palavra de seu pai. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo.